Depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon com alguns dos meunitas vieram à peleja contra Josafá. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou um jejum em todo o Judá. Amado, amada do Senhor, Enquanto nós vamos meditando aqui nessa palavra, eu quero você, já registrando o seu pedido de oração, como muitos estão fazendo aqui. Muitos irmãos já fazem o seu registro, o seu pedido de socorro ao Senhor, o seu pedido de intervenção ao Senhor, pedindo a Deus no momento da angústia, no momento de dificuldade. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Glória a Deus porque você se apega a Ele nesse momento de dificuldade. E o nosso Deus, Ele não despreza o nosso clamor. Daqui a pouquinho estaremos orando por você. Enquanto eu estou aqui meditando na palavra, deixando Deus falar, você vai aí fazendo o seu registro, o seu pedido de oração, tá bom? Então vamos lá. Amado, amada, hoje eu gostaria de fazer essa breve reflexão antes de nós orarmos. E eu gostaria de falar sobre o medo. A Bíblia, ela me ensina muito claramente que o medo, ele não é um sentimento. O medo, ele é um espírito maligno. E muitas pessoas consideram o sentimento normal. Quando o ser humano, ele se sente ameaçado, quando o ser humano, ele se depara com algo que pode lhe trazer um resultado negativo, que pode lhe prejudicar, e instintivamente o ser humano, ele se rende ao medo. E algumas vezes parece algo incontrolável, não é verdade? Só que eu aprendo aqui uma coisa. A palavra de Deus, ela me ensina que nós ao estarmos diante de uma situação que nos provoca medo, nós não podemos permitir que esse espírito, ele ganhe espaço, que ele cresça na nossa mente, que ele cresça em nós. Porque ele vai nos paralisar e depois irá nos destruir. E a mensagem de hoje é não deixe o medo parar você. Que sabe você tenha um desafio grande pela frente. E você está esgotado. Você hoje chega aqui nessa programação, nesse momento, onde Deus está falando. E você hoje desistiu de algo porque você tem medo de tentar novamente. Você abriu mão, seja do seu chamado, abriu mão daquele novo desafio que se apresentou. Você abriu mão daquela entrevista de emprego. Você abriu mão de crescer profissionalmente. Você abriu mão, desistiu de lutar por alguma situação aí no seio da tua família. Porque agora você se entregou, se rendeu ao medo. Você deixou ele lhe dominar. E quando eu falo de se render, eu falo de não oferecer resistência. A gente não diz, Senhor, eu estou rendido a Ti. Quando a gente se rende, a gente se apresenta inteiramente disponível. Eu estou rendido ao Senhor. Senhor, aqui estou eu para o Senhor fazer o que quiser de mim. Eu não ofereço resistência. quando a polícia chega diante do bandido, o que é que o bandido faz? Se rende. Ele está dizendo assim, ok, perdi. Não ofereço resistência. Estou aqui rendido. E às vezes a gente age assim com o espírito de medo. A gente se rende para ele e diz assim, ok, você me dominou, você venceu. Eu vou desistir de ir em frente porque eu estou dominado pelo medo. nós lemos aqui uma história sobre o rei Josafá. O rei Josafá, ele servia a Deus e ele agora estava diante de um grande perigo. Ele e o seu povo poderiam morrer numa batalha, mas ele reagiu de uma maneira diferente. Ele reagiu ao medo se enchendo de Deus. Deus manda dizer a você nessa manhã em frente se enchendo de Deus. Avance se enchendo do Espírito de Deus. Pode prosseguir. Não desista de lutar se enchendo do Espírito de Deus. Eu quero perguntar a você nessa manhã amada, amado do Senhor, como você tem reagido às investidas do diabo, às investidas do inferno? Você acha que você é apenas mais um na multidão? Ou você tem a consciência que o diabo, o teu adversário, o inimigo da tua alma, o inimigo da tua família, você tem consciência que ele quer te destruir? Tem muita gente que está me ouvindo aqui nessa manhã que acha que está tudo bem. Acha que o diabo deve estar mais preocupado aí com outras pessoas mais importantes e não está preocupado com ela, com ele? Deixa eu dizer uma coisa para você, você é um perigo para o inferno. O que Deus tem na tua vida é coisa grande para fazer. E o diabo ele tem se utilizado de muitas estratégias e uma dessas estratégias é deixar você se dominar pelo medo para que você venha a desistir. E como você tem se comportado diante disso tudo? Como você tem se comportado diante das frustrações? Como você tem se comportado diante das tentativas que você tem feito e talvez você achou que perdeu a batalha? Você está intimidado? Você recuou? Você se desesperou? Você está doente de preocupação? Então, deixa eu dizer uma coisa a você amada, amado, não é esse o propósito de Deus para a tua vida. se eu aprendo que o medo é um espírito eu preciso repreendê-lo do meu interior e eu só consigo repreendê-lo do meu interior se não houver espaço para ele e não houverá espaço para o medo se eu estiver cheio do espírito de Deus se os meus pensamentos estiverem motivados com a palavra de Deus eu te garanto que quando você se preencher por dentro não haverá espaço para o medo ficar ele pode até bater a tua porta mas você vai estar fortalecido fortalecida para não deixá-lo fazer morada aleluia aleluia nesta manhã encha-se do espírito de Deus a palavra de Deus ela nos diz que o verdadeiro amor ele lança fora lança fora todo medo escuta nós já estamos chegando aqui ao momento da poderosa palavra do Senhor aliás ao momento da oração nós estamos no momento da palavra e logo após nós estaremos no momento da oração e quem sabe você está desmotivado quem sabe você perdeu a esperança aleluia hoje Deus é renovo na tua vida renovo de esperança para motivar a você continuar seguindo ele diz na sua palavra porque eu Senhor teu Deus eu te tomo pela tua mão direita e eu te digo não temas porque eu te ajudo aleluia você está parando você está desanimando porque o medo ele vai nos cegando pouco a pouco deixa eu dizer uma coisa a você você é livre você é livre para ver você é livre para enxergar enxergue nessa manhã o teu Deus aí o teu lado dizendo minha filha vamos avançar eu estarei junto de você nessa caminhada você não é um derrotado você é um vencedor você não é um fracassado você é um vitorioso aleluia aleluia ah quantos tem sofrido tanto tem perdido noites de sono aleluia quantos estão sangrando até antes do tiro você já ouviu essa expressão sangrar antes do tiro é você já tá sofrendo antes que as coisas aconteçam aleluia é você já entrar num estado de desespero por algo que você está fantasiando na sua mente o medo ele nos oprime nos consome e ele faz com que a gente sofra por antecipação Deus está falando com você nessa manhã você está adoecendo emocionalmente você está adoecendo espiritualmente porque você tem o hábito de ficar murmurando eu gosto sempre de usar a expressão exaltando os problemas você tem o hábito de idolatrar as dificuldades aí você pergunta como assim o que que essa irmã está falando eu não estou entendendo nada é óbvio que ninguém exalta problema é óbvio que ninguém idolatra dificuldade sim você faz isso quando você escolhe reclamar ao invés de agradecer você faz isso quando você resolve exaltar o gigante não seu Deus você lembra o que aconteceu com Davi diante do gigante ele exaltou ao Deus dele ele não exaltou o tamanho do gigante muitas vezes a gente olha para o gigante e começa a exaltar o gigante a engrandecer o gigante dizendo problema como você é grande já acorda se levanta da cama repetindo isso como a minha situação é difícil eu nunca vou conseguir vencer essa batalha o desafio que eu vou enfrentar hoje é muito grande para mim ele vai me vencer mais uma vez ai que vontade de permanecer aqui porque eu vou enfrentar mais um dia de trabalho cansativo com aqueles meus colegas de trabalho que me dão tanta dor de cabeça e com aquele meu patrão que só vive atrás de mim para me perturbar o meu casamento vai ruir a minha família será destruída ei profeta profetiza a bênção sobre a tua vida o teu Deus é muito maior do que esse gigante que te persegue que te atormenta que quer te dominar através do medo Davi ele não engrandeceu gigante em nenhum momento ele diz gigante você é difícil de ser vencido pelo contrário ele chega diante daquele gigante e ele diz assim quem é esse encircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo tu vens a mim com espada com lanças e escudo mas eu vou contra ti em nome do senhor dos exércitos o Deus que você tem afrontado e hoje mesmo gigante eu vou cortar tua cabeça e vou dar para os animais do campo comer ei minha filha meu filho é assim que Deus quer você enfrentando os gigantes da tua vida olhe para o seu gigante nessa manhã repreenda todo o medo que quer dominar e diga assim o meu Deus me ajudará a vencer esse gigante o meu Deus me ajudará a vencer todos os inimigos será que você pode falar isso nessa manhã nós já vamos orar eu não deixarei o medo me dominar eu não vou sangrar antes do tiro meu Deus renova a minha esperança no dia de hoje aleluia o meu Deus renova a minha fé no dia de hoje a minha família vai vencer essa batalha o meu casamento aleluia está nas mãos de Deus Deus há de se responsabilizar porque eu estou orando aleluia o meu Deus é maior 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 do que o gigante o meu Deus é maior do que a muralha o meu Deus é maior do que o medo ei profeta profetiza em nome de Jesus a bíblia diz que Josafá teve medo mas o que ele fez olha como ele reagiu ele se pôs a buscar ao senhor e olha que Josafá estava diante de exércitos era praticamente três contra um exército numeroso e as vezes a gente recua por coisas muito menores a gente desiste por coisas muito menores e aí o diabo vence a batalha a gente recua por conta de aflições imaginárias coisas que nós criamos na nossa mente aleluia aleluia Deus tem cuidado de você Deus tem cuidado de você acorda amado acorda amada confia em Deus a tua confiança em Deus vai te ajudar a superar toda e qualquer dificuldade eu quero orar com você nessa manhã eu quero apresentar a tua vida ao senhor no dia de hoje eu gostaria que você deixasse aí o seu pedido de oração nós vemos aqui o senhor dando livramento a Josafá quero finalizar pois é uma breve reflexão uma grande multidão se aproximando Josafá buscando ao senhor o senhor dá uma resposta a Josafá Josafá se coloca em pé ataca o exército inimigo na hora certa no momento determinado por Deus e ele ganha a batalha louvando adorando exaltando o nome do senhor Jesus aleluia uma história de vitória e um homem que como Josafá teve medo mas não se deixou ser dominado por ele não é pecado você sentir medo algumas vezes pecado é você se render pecado é você agir como se você não tivesse um Deus que luta por você não se deixou não se deixou Obrigado.